Oi gente, eu sou o meu ato, e eu sou o Bokego, e hoje eu vou fazer um vídeo de FNAF 2 Então, será que vocês precisam fazer um pouco? Bora começar! Eu já fiz um jogo, eu já passei na primeira noite, e eu não vou fazer um vídeo de FNAF 2 Fica focada em... ficar apertando a caixa da box, para a gente conseguir passar da noite Mas que Mabel, ela não vai na segunda noite, mas eu não tenho um jogo inteiro, só vai ter que ser os Toy Ah, quer saber como? Como? E sacanoso o que? Comentam ai, esse negócio é de água, ou de outro soco ai, vocês tem que saber ai Comentem ai, qual tipo de soca isso ai Uma coisa esquisita, que tem pra... esses papéis São meio... meio... iguais a da... a do FNAF 1 São muito iguais esses dois ai Esse negócio, esse negócio é muito bizarro No qual é? Então gente, é aqui Esse daqui É... muito bom Tem o jogo... Sério é a paixão de outro Pera, vou falar com o negócio aqui Não Não deixe esses daqui saindo daqui, porque é uma grande coisa ruim, muito ruim. Opa! Entra na caixa do tablet, agora eu vou ter que... ... ... ... ... De um que saiu? A gente saiu... O que é isso? Sai daqui! Tá bom. Qual é o negócio aqui? Quando a volta de sair da caixa dela, é muito raro a gente encontrar um ex se inscrever. Você sabe isso? Três da manhã! Tá quase. Tava meio... Jardão! Nem eu vou deixar ele aqui. Todo mundo vai querer ver ele. Por isso eu não vou deixar. Ele tá aqui na sublação não. Não, também não. Eu tô na cama agora. Vem para aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não. Apera! Que coisa que foi aí lá? Vai dar um vento aí. Vai dar um vento aqui. Pega ele aqui. Não. Alguém roubou minha filha. Alguém roubou minha filha. Alguém roubou minha filha. O que é que eu estou fazendo? Isso isso é direto, é só o que eu fico Mas vai fazer agora que eu peguei Essa foto não desesperada Não deixa que fofinha Não, ela saiu. Espera, ela vai aparecer um endoesqueleto aí. Eu só sei o que vai acontecer. A Copa já vai me atacar agora. Em três, dois, um... E aí? E aí? E aí? Passei, passei, passei finalmente, passei, passei, passei Não! Ah, vai acontecer, amor Vai acontecer, amor Daquela hora, alguma coisa roubou minha pilha Let this part O que aconteceu até agora? acho que só eu e você eu vou dar uma olhada 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 e você vai ter que colocar a luz Eu acho que eu achei alguém tentando sair. Eu acho que eu achei alguém tentando sair. Eu acho que eu achei alguém tentando sair. Eu tenho que fazer tudo rápido antes que alguém ataca. Eu acho que eu achei alguém tentando sair. O que é isso? Queimados com ninjas Eu ganhei 4 da manhã Agora Prefetar 1 na hora Não 1 na hora Tá bom, tchau. É 5 da manhã, é? Meu Deus, o cara está ali, uma coisa, se você colocar a máscara, ele volta no lugar de esquentar, eu não sei de que é, o Scott Coulton vai ter um jogo que faz isso, não, deixa, 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 não deixa, Travou? 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 Ele de novo Eu já não estou indo brincadeira comigo Então gente, esse aqui é o vídeo para vocês tenham gostado Então Vou voltar de brincadeira comigo Eu tenho que sacar mais Eu não deixo ir só na segunda noite Então, eu só vou deixar de gostar então Fui Eu quero beber, pronto Tchau Tchau Tchau